Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meio da lua, eu sou Caio Nobre e galera, a expectativa pelo anúncio de Mortal Kombat 11 continua e dessa vez na convenção MoGameCom que aconteceu lá no Missouri nos Estados Unidos, o site RealGamerNews teve uma breve conversa ali com o Richard Divizio e o Daniel Pesina que já trabalharam aí antigamente nos jogos de Mortal Kombat fazendo a captura de movimentos, onde eles perguntaram se ambos estariam mais uma vez envolvidos aí em projetos da empresa e a resposta meus amigos foi um tanto curiosa, elevando ainda mais a nossa expectativa pelo novo game, mas antes de continuarmos eu gostaria de pedir a você que está assistindo que deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e acessem também o nosso site que é o meialua.sexy onde tem notícias lá todos os dias sobre esse mundo dos games delicioso para vocês. Então vamos lá meus amigos, antes de começar eu quero dizer que isso que eu vou falar agora se trata apenas de um rumor tá, não tem nada confirmado aí pela Netherrealm, então, alguns dias nosso querido Edbum aí postou uma imagem curiosa no seu Twitter que eu até fiz um vídeo comentando a respeito, tá aparecendo aí no card para vocês conferirem depois desse aqui, mostrando algumas pessoas fazendo a captura de movimentos para o próximo jogo da Netherrealm, onde ele não cita exatamente que jogo é né, e um desses caras aparentemente já estava fazendo uma pose de luta, a gente pode ver lá no fundo lá o bonequinho, realmente parece estar fazendo uma pose assim de luta, reforçando ainda mais os rumores aí do novo Mortal Kombat, e recentemente na convenção MoGamecom, né, o Richard Divizio, que quem não lembra aí deu vida a personagens aí como Kano e Quan Chi, e o mestre Daniel Pezina, que deu vida a personagens aí como Johnny Cage, Scorpion, eles conversaram rapidamente com o site RealGamer News, e quando perguntado se estariam trabalhando com a Netherrealm, depois disso, quando perguntado se seria um novo Mortal Kombat, eles responderam com um singelo sim, né galera, confirmando aí que seria um novo Mortal Kombat que eles estariam trabalhando, isso com certeza deixa nós fãs aqui bastante empolgados, né, mas ao mesmo tempo intrigados, né galera, porque claro, a gente sabe que um novo Mortal Kombat, vai acontecer em algum momento, porém a gente não tem ideia de quando que vai ser isso, né, nós temos apenas pistas aí do que tá por vir, né, que indicam que está próximo esse anúncio aí, e agora essa afirmação do Pezina, que inclusive ele é um mestre de artes marciais, né, que confirma ainda mais que provavelmente nós veremos um anúncio de Mortal Kombat 11, né, claro, Daniel Pezina é um mestre de artes marciais, gente, fazer captura de movimento é pra um jogo de quê? Só pode ser de luta, né galera? Só que ao mesmo tempo que isso parece muito bom, há quem diga que isso também pode ser uma espécie de pegadinha, uma daquelas cutucadas assim nos fãs, que nem o Ed Boon faz direto no Twitter dele, né gente, meu Deus, aquele cara é muito troll, muito bom. Até porque, né, sob contrato, eles não teriam permissão de comentar absolutamente nada com ninguém sem o aval da Netherrealm, ou até mesmo antes do anúncio do game, propriamente dito, né. Então eu reforço que isso aqui se trata apenas de um rumor, né, porém a parte onde o Pezina diz que tem pessoas trabalhando com a empresa, não tem por que a gente duvidar, né, meus amigos, uma vez que ele já trabalhou nos jogos antigos da franquia aí. E vale ressaltar também que o Daniel Pezina, galera, ele estará na Brasil Game Show deste ano, que acontece em outubro, e a gente vai fazer o possível, cara, vou poder tentar bater um papo com ele lá, trazer uma entrevista aqui pra vocês no canal, vai ser muito legal, cara, tem muitos convidados de peso lá, e o Daniel, com certeza, ele é um dos que a gente tá, que vai fazer o maior esforço pra poder tentar entrevistar lá, vai ser muito bom. E antes que eu me esqueça, foi gravado um vídeo na íntegra, cara, onde o Daniel e o Richard comentam a respeito do jogo, e eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem, beleza? Mas então é isso, meus amigos, esse vídeo foi bem curtinho aqui, pra poder comentar isso rapidamente, eu gostaria de saber o que você, cara, que tá assistindo aí, acha disso? Você tá ansioso aí por um novo MK? Você acha que esse anúncio vai acontecer aí desse ano? Será que vai acontecer no ano que vem? O que você acha dessas alfinetadas, né, que tanto o Ed Boon, agora o Daniel Pezina com o Richard aí deram na gente, né? O que vocês acham disso aí? Eu vou gostar muito de discutir isso aqui embaixo com vocês nos comentários, e não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho aí pra receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos, um beijo, gostoso do seu doze molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!